Música 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 A esperança de um dia poder vê-lo E sua presença poder permanecer Leva-me a caminhar Numa eterna dimensão Com coração Mergulho nesse voo Nessa aventura O passaporte já avistado Com o sangue do cordeiro De quem Não importa Se nunca, jamais Provo, é só crer Música O explosivo Brilhar no rosto Pleno de luz Beber da vitória Dia após dia conquistar Convocado Você já está Música Basta apenas abrir o coração A sentar-me Na primeira Classe da vida Preparado Do mortal A todo o que nele crer Acima dos tronos Os dominadores Podestades do ar A esperança De um dia poder vê-lo Em sua presença Poder permanecer A esperança De um dia poder vê-lo Em sua presença Poder permanecer A esperança A esperança Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Em sua presença Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh